Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Jornal da Noite e abro este jornal com atualização diária dos casos de Covid aqui em Cabo Verde. A Ilha Brava está sem nenhum caso da Sars-CoV-2 no momento em que se intensifica a campanha de vacinação. Hoje foram anunciados mais 34 novos infetados. Nesta terça-feira foram anunciados mais 34 novos casos, resultantes de 1.435 amostras. No boletim diário do Ministério da Saúde, a Ilha de Santiago teve mais 17 casos positivos, prefazendo 313 pessoas com o vírus ativo. A Ilha do Fogo registrou mais 2 infetados. 18 pessoas continuam com a Sars-CoV-2. Na Ilha Brava foram feitas nas últimas horas 23 análises, todas deram negativo. A Ilha não tem neste momento nenhum infetado. Em Santo Antão há registrar mais um caso positivo, totalizando 15 pessoas que continuam infetadas. São Vicente registrou nesta última atualização do Ministério da Saúde mais 2 casos. 37 pessoas continuam com o vírus ativo. No Sal há mais 2 infetados e agora são 11 pessoas que continuam com o vírus. A Boa Vista registrou mais 3 novos casos. 23 pessoas estão com manifestações da Sars-CoV-2. Na Ilha do Maio há a registrar mais 3 casos. 16 pessoas continuam infetadas. Neste momento, o Cabo Verde tem 443 casos ativos. 298 pessoas faleceram por causa da Covid. Hoje foram administradas mais 20 altas.